Eu sou uma menina certa, pra ficar contigo No meu outro dia eu já escoli Se você quiser a luz de mim, eu sei lá, não vou mirar Vai deixar o meu fim de semana, não tem que pensar, não tem que pensar Ei, quem casa comigo, vai ser quase a riojo e não me vestindo Ei, quem casa comigo, vai ser quase a riojo e não me vestindo Ei, quem casa comigo, vai ser quase a riojo e não me vestindo Se não se arrasta, se quase a riojo e não me vestindo Eu sei lá, não sei lá, não me vestindo Por você, eu pare de beber, eu pare de falar com as minhas brilhas Meu outro dia já é excluído, nem adianta, já tô nesse dia Se você, eu pare de beber, eu pare de falar com as minhas brilhas Meu outro dia já é excluído, nem adianta, já tô nesse dia Se você quiser a riojo e não me vestindo, eu sei lá, não vou mirar Vai deixar o meu fim de semana, não tem que pensar, não tem que pensar Ei, quem casa comigo, vai ser quase a riojo e não me vestindo Ei, quem casa comigo, vai ser quase a riojo e não me vestindo Ei, quem casa comigo, vai ser quase a riojo e não me vestindo Ei, quem casa comigo, vai ser quase a riojo e não me vestindo Ei, quem casa comigo, vai ser quase a riojo e não me vestindo Ei, quem casa comigo, vai ser quase a riojo e não me vestindo Fala pra você se faz por achar!